E aí, meus amores, tudo bem com vocês? Comigo tá tudo ótimo. Hoje eu estarei aqui reagindo a um novo videoclipe da Karol G, né? Que é onde ela convidou um cago de gente, um bocado de colombianos, né? Cantores da Colômbia para cantar essa música, né? É, Jebal, Maruma, Freed, Henrique e muitos outros, né? Tanta gente que o nome da música é Mais 57. É tanta gente, tipo, ao mesmo tempo acho legal, ao mesmo tempo não acho. Porque quando vai fazer uma performance, né? Pra apresentar assim, aí tem que convidar todo mundo e haja bolso, né? Haja bolso, né? Mas antes de ir pro clipe, se inscreve aí no canal, ative o sininho, dá aqui legalzinhos só pra ajudar e vamos para o vídeo. Todo mundo chegando pra gravação. Eu sou um produto além da... Olha isso. Mas é verdade também, porque ela só convidou um homem também? Só ela de mulher é o resto de homem. É? Fruminense, porque... Ma 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 sorda que ilençoe. É eden dale squash, É deseje. Éense aqui, É. En當然, desde o verso dos, la cara está bonitura. É muito o que a baixo carga Nel aqui não cabe a nada Ela tem todos os códigos Escucha tu pague e seu culito notorio Lo echo no abdômen, la cremita de Oreo Pága-tele no tubo Não na cartela, nem no cue Culo grande, culo grandote Chore machin pa que tudo isso se note Retiro as labias pa que se me empelote Me vou sem casco, com esse toque Ela vai ver e guarda tu pin Se tem uma lienda, sei o remix Essa boquita pele e uns kiss Eu la llame pa que tu um paquetinho E aunque sabe, Vita tiene banho E ela sabe quando quiera La nota está subida Nem é o que eu disse, né? Na hora de fazer uma apresentação mesmo Não tem como chamar eles todos Deles aqui, o que eu curto mais Eu gosto mais, é só DJ Balder Se prende, se prende Ela sabe com quem se atende Parece inocente Essa música não tá pra entender muito não Essa música não tá pra entender muito não Porque é todo mundo que canta um pedaço ou outro pedaço Cada um tem um jeitinho, né? De se apresentar, de falar De passar Porque eu la rompo E esse parcero ao lado Me o esmero tonto Se está muito louco O ferro, eu se lo monto Porque me da Eu sou como Drake Em Toronto Dame ovi, dame tiny Eu le llego Me migra e se me entrega toda Ela não quer boda Dice que coma callado E que coma cego Que o sexo Tiene código Que plata mata bonito Tiene o seu E ela não quer jogar Conmigo se quiere quedar Me habla la real Tá jugando a fe de bal Son las once Piença que se culo a pasear É um rompe, rompe Rompe y dale a todo Má que nadie te pare Pide una lobi On the drum Nos novios nos valen En la disco Marihuana trago y jale Tu novio el chistoso Que le para y le va Quiere sentirse mujer No trago que valga No hay má que el que le salga a ella Quiere volver a sentir que está bella E aunque esa bebita Tiene dueña Ella sale cuando quiera La nota está subiendo Ella perreando Esta borrachera Pasa el chorro boca a boca Lo enrola y lo prende Si le preguntan Que si tiene No huyo de perder Yeah Caro Gigi La bichota Fade Fade Enlistas Presentación Anti gradual Bensun No gel Colombia Genega Si Bable Man Man Let go Yeah Bios Se Obrir Al En la infrared Amy Par mi Tu La Mira Columbia Genger Yeah 고�colo Maria GenOTHER E é isso, eu e os créditos aqui no final, né? Tipo, a música é bastante complexa, né? Como eu disse, a música é bastante complexa, muito coisas assim, principalmente mesmo na hora de apresentar, não tem nem como apresentar essa música, né? Cada um tem um pedacinho, e o jeito de falar, né? Porque cada um passa um jeito de falar. Eu falo de um jeito, aí a pessoa entende de outro. Aí o outro fala de outro jeito, a pessoa entende de outro jeito. Então, é assim, muito complexa essa música. Ficou assim... Não gostei, não gostei. Eu mesmo não gostei, não gostei não. Teve muitas outras músicas em espanhol mesmo, que eu adoro, tipo, bela mesmo. Tem umas que eu gosto, mas o principal é, desde aqui tudo, eu gosto mais dessa do Jebal, também. Várias músicas do Beijo Jebal, que eu adoro. E é isso, espero que tenha gostado. Mil beijos, até o próximo vídeo.